Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Pessoal, me senti na obrigação de estar fazendo esse vídeo aqui, tá? E eu vou mostrar tudo o que está acontecendo. Ainda é referente ao Samsung. Para quem está acompanhando aí, tá? Aquela placa que deu retorno, depois acabou dando muita dor de cabeça e tudo mais. Então, essa aqui é a continuação. Se você não assistiu nenhum dos outros vídeos, tá? Eu convido você a estar assistindo, tá? Vou deixar aqui os links na descrição para você estar clicando e estar assistindo. De toda forma, eu vou passar para vocês aqui agora algo novo que eu acabei de descobrir. Vamos lá? Mas antes de começar, você já conhece o site da Disque Recuperar? Se você tem interesse em enviar seu equipamento para reparo, recuperar os dados de seu pendrive, baixar os cursos da Disque Recuperar ou encontrar outros cursos na área de manutenção, fazer downloads de pacotes de esquemas elétricos, bios, board views, entre outros, acesse agora www.disquerecuperar.com.br. Bom, então vamos lá. Seguinte, estou aqui com o testador de teclado, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Eu vou ligar ele. Já está conectado o teclado aqui. E nós vamos testar o teclado. É bem simples, tá? Você liga ele, aperta os botões e vê se apita. O que não apitar significa que está ruim ou que não está funcionando, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que todas as teclas que a gente pressiona estão apitando. Ou seja, está tudo funcionando. Vamos lá para os Fs da vida? ESC, F1, F2, que é a tecla que entra na BIOS, tá? F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 e assim por diante. Aqui, ó, as setas para a gente poder navegar dentro da BIOS, para cima, para baixo, ó, para cima, para baixo, esquerda, direita. Então, está tudo funcionando. Ok? Belezinha. Agora vamos para a parte número 2 aqui de tudo, tá? No momento, vocês talvez estão assistindo aí e não estão entendendo nada. Estão falando o que o Rodrigo está planejando com este vídeo. No final, vocês vão entender tudo. Então, aqui agora, pessoal, para quem acompanhou aí a saga toda, né, a novela, soube que eu consertei a placa-mãe e a placa-mãe deu retorno para mim, do cliente. Seria essa placa-mãe, tá? É, para você saber que essa placa-mãe é a placa-mãe que eu consertei, tá? Deixa eu ver se é essa aqui ou se é a outra, hein? Peraí, são duas placas aqui, eu tenho que ter a certeza. Não, essa aqui que é a placa que eu consertei. Essa aqui é a placa-mãe do cliente que eu consertei. E essa aqui é a segunda placa que eu consertei, tá bom? Então, quando eu consertei essa primeira placa aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui no microscópio. Vocês vão ver que tem ali os fios jumpers. Olha lá, tá? Já repassei por tudo. Tem uns pinos que está feio, mas já foi repassado por mais de uma vez, tá? Foi, inclusive, verificado continuidade com o conector do teclado. Então, os pinos aqui responsáveis pelo teclado estão todos dando continuidade com a pinagem. Então, daqui da Super I.O. foi feito o teste de continuidade e está dando continuidade todos com a pinagem aqui. Todos, um a um, tá bom? Então, está tudo certo, mas também já verifiquei pino a pino aqui, ó, para ver se estava tudo soldado. E deu tudo certo, tá? Deu tudo certo, refiz soldas. Cara, já dediquei aqui muitas e muitas horas, tá bom? Mas eu descobri algo. Por isso que eu estou fazendo o vídeo. Então, está aqui, tá? A Super I.O. é essa aqui. É da placa que a gente trabalhou, tá? Eu acabei refazendo, inclusive, os jumpers aqui, tá? Esse e esse eu refiz eles de novo, tá? Mas está tudo certinho. Tanto é que a gente vai ligar essa placa aqui agora. E vou mostrar para vocês que ela está ligando. Eu estou usando o meu Celeron aqui, porque lá já está preparado de lá, então não preciso tirar. Mas ambas as placas estão funcionando. Nós vamos mostrar isso aqui em vídeo também. Então, ó, eu vou ligar aqui, ó, vou conectar, vou encaixar ela aqui, tá? Vou conectar o meu teclado aqui, tá? Ó, conectei o teclado. Perfeitinho. O botão de ligar. E só. De resto, o que nós temos nessa placa? Nós temos o processador, que eu peguei um Celeron, que é o meu de teste. E uma memória, que eu peguei minha de teste também, tá bom? Não vou conectar mais nada aqui. Ah, não, perdão. Tem que conectar a tela, né? Vamos conectar a tela. Senão, não vai dar certo, né? Então, agora nós vamos conectar essa tela aqui. Prontinho. Tá aí. Bonitinho. Vou virar ele. E a gente vai energizar. Eu vou energizar usando a minha fonte aqui, ó. Tá? Não vou nem usar a minha fonte de bancada. Vou usar a minha fonte, que já está conectada ali. E aqui eu vou conectar ele. Pronto. Acho que deu. Ficou meio bambu ali. Aí. Penso eu que deu certo. Vamos pressionar o botão. E ele vai ligar e vai dar a imagem. Deu Samsung na tela. Perfeito. Tá? Agora, eu vou tirar um pouco o zoom, para ficar melhor para vocês. Aqui. Tirando o zoom. E aqui estamos nós, tá? Então, qual é o problema aqui? O problema aqui é que a gente consegue ligar ele, tá? Porém, as minhas teclas aqui, ó. Agora, não funcionam. Não vem para cá. Nem tab, nem a tecla para a esquerda, nem a tecla para a direita. Aqui fala, ó. Aqui fala, ó. Olha como que deveria funcionar isso aqui, ó. Ó. Para movimentar para cima e para baixo. Ok. Porque não tem nada aqui, não tem como. Ok. Para poder expandir ou colapsar aqui, direita e esquerda. Ok. Para entrar, enter. Nada. Tá? Para selecionar... É... Não, para selecionar, enter. Perdão. Para sair, ask. Tab. Troca os menus. Ok. Vou desligar de novo. Vou desligar de novo. Nós vamos ligar ele e pressionar a tecla F2 para ele acessar a BIOS. Olha lá. Tem que acessar a BIOS agora. Ah, eu esbarrei no cabo aqui. O cabo aqui está meio frouxo. Espera aí. Vamos de novo. Agora sim. Ó. Lembrando que também está sendo dissipador. Pode ser que já esteja desligando devido ao calor. Mas não é não. Olha só. F2. Ele não acessou. Lembra que no início a gente fez o teste e estava tudo funcionando? Todas as teclas estão funcionando? Beleza. Vamos desligar ele. Tá? E nós vamos agora colocar a outra placa. A placa que eu consertei. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu falei. Cara, já fiz de tudo nessa placa aqui. Não tem condição. Tá? Não sei qual é o problema. Então, eu vou consertar uma outra placa que eu tenho idêntica aqui. E foi isso que a gente fez no último vídeo. Né? Então, tá aqui, ó. A placa. Tá? Já tá até com o dissipador. Tudo já montado. Tal. E tudo mais. Tá? Esse aqui já é outra placa. Vocês podem ver. Tá tudo perfeitinho. Tudo bonitinho. Tá? E aí, vamos colocar aqui. Então, agora sim. Agora sim. Conectar aqui. Conectar aqui. Beleza. E agora, esse aqui dá pra gente testar melhor. Porque esse aqui também tá usando o cooler dissipador. Se a gente quiser, a gente pode até entrar em sistema com ele. Ah, perdão. Tô esquecendo de conectar aqui o cabo flat da tela. Beleza. E agora, vamos conectar a fonte novamente. Agora, nós vamos pressionar o botão pra ligar. Ligou. E já vou pressionar F2. Pra gente poder entrar na BIOS. Setas. Tabs. Enter. Ctrl Alt Del. Se eu testei o teclado, cada uma das teclas estão ok. Se eu troquei a placa-mãe por outra, ok. Qual é o problema? Vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha que loucura. Ah, não. Que isso, cara. Olha esse defeito. Vamos ligar aqui. O INPE, tá? Peraí, acho que não é de cá que eu tenho que pôr, não. Não, é de cá. O INPE. Ó, ligar. Olha a seta. Desceu, Rodrigo. Só não tá funcionando na BIOS, Rodrigo. Ah, é? Vamos subir? Não sobe? Coisa esquisita, hein, Rodrigo? É. Entrando no Windows. Pois é. Mas eu quero entrar nesse Windows de toda forma. Deixa eu só pegar aqui o teclado. Ah, Rodrigo. Mas você fez o teste, o teclado tá tudo funcionando. Pois é. Vai mesmo. Tô com medo de mexer, quero desligar. Ó. Pra que não reste nenhuma dúvida, nós vamos reiniciar ele, Ctrl Alt Del. Nós vamos pressionar F2. Antes que alguém fale que tem alguma ligação aí com BIOS, ou com alguma coisa. Não é, meu Deus do céu. Por que que não deu? Ah, até o meu... Ó, vou te falar também, viu? Calma lá. Vou desligar, ligar de novo. Esquecer que eu tô usando essa fonte aqui, peraí. Meu teclado aqui também, eu vou te falar. Passa aí pra cá. Tem que ser nessas fotos aqui, ó. Aí. Vamos lá. Aqui é assim, pessoal. Vai ter cortes, não. Aí. F2. Impressionante. Aí já entrou direto. Nem deixou. F2 entra na BIOS, tá? Fiz isso aqui 50 mil vezes, tá? Não sei por qual motivo ele não entrou. Tudo bem. Ó. Sobe também. Pra cima. Pra baixo. Tá bom? Entra. Calma lá. Vocês vão entender. Vocês já vão entender o que tá acontecendo. Isso aqui, pessoal, é muito teste, tá? É muito teste. É muito teste. Entrando no Windows E agora vai entrar no Windows E nós vamos fazer alguns testes O teclado USB está aqui Só que nós vamos usar aqui primeiro Ok? Olha, preste bem atenção Vou pressionar Ainda está terminando de carregar Terminou Tecla Windows Que legal, Rodrigo Subindo? Descendo? Não funcionou Tab? Não funcionou Então eu vou partir para o outro aqui Subindo? Ah, subiu O que está acontecendo, cara? Conta logo A gente vai descobrir isso agora Juntinhos Eu não estou vendo onde que eu estou, cara Aí, diagnóstico Vamos agora para o teste do teclado Está aí Correto? Como funciona esse teste? Eu pressiono uma letra Ele me mostra qual letra que eu pressionei Tá? Vou pressionar aqui Q Ah? F4 W F3 E Meu Deus Deu ponto e vírgula Lá embaixo Vocês estão vendo? Ou não? Deixa eu chegar mais perto Vocês agora entenderam qual que é o problema? Vocês entenderam ou não? Qual que é o problema? O problema é que o teclado Ele está Totalmente Mudado Então Quando eu pressionar uma tecla Aqui Ó Vocês conseguem ver que está mais colorido? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso Eu não sei se dá para ver, cara Se eu apagar aqui Fica a mesma coisa Aqui, ó Tá Aqui está Deixa eu ver se eu consigo fazer Ah lá, ó Vocês conseguem ver Vou botar aqui em cima Preste bem atenção agora Vou pressionar F2 É o mesmo que eu estar pressionando A tecla Agora quem não consegue ver Sou eu Número 6 Se eu pressionar o 6 É o mesmo que está pressionando Essa tecla aqui O 8 É o Backspace O Enter Nem Me dá nada O F Ó Deixa eu ver qual que seria, então O F2 Eu acho que eu já procurei Não achei, tá? Ó Olha isso, pessoal Olha que loucura Só a tecla do Windows Que funciona Nem o Backspace, ó Backspace está dando a letra M É brincadeira isso? Alguém já pegou Um defeito assim? Ó Não Olha Olha isso Cara Eu já estou há dias Nisso aqui, gente Tentando Mexer em Super IO Regravando Bios Fazendo Das tripas coração Verifica isso Verifica aquilo É O F2 Eu não consegui Encontrá-lo, tá? E isso eu já tinha procurado antes Eu achei o F1 O F1 é um desses Mas o F2 Ó O F1 é o S O F2 Que eu mais queria Eu não tenho Por quê? Porque eu iria entrar na Bios Apertando ele Pra mostrar também A não ser que Shift Ó O Shift está funcionando Você pode Pressionar Shift Outra coisa Não funciona Sempre Vai dar as mesmas Teclas, cara Tá vendo? Então Essas teclas Que estão assim Ó Porque Eu não encontrei elas Elas não foram E isso aqui Eu já estou na placa Nova Tá bom? Então Não tem muito O que ser feito aqui Tá? O defeito aqui É o teclado 19 minutos Pra falar isso Mas eu tinha que mostrar isso Tá? O defeito aqui É o teclado O teclado está totalmente Doidão, cara O teclado está maluco E isso deixa a gente Maluco também Tá? Isso aqui é muito 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 Difícil Bom No resumo da história Então De todos esses vídeos Que vocês assistiram Aí A gente vai ter que Passar um orçamento De nova tela Pro cliente Teclado Cabo Wi-Fi E ainda Reparo de carcaça Eu sinceridade Eu não sei se vale Se vale a pena Tá? O conceito Desse Desse equipamento Mas Tá aí a dica Tá aí Eu passei O que eu queria Passar pra vocês Queria mostrar Isso aqui em vídeo Também Até bom Até bom Para o cliente Assistir Tá? E ele ver Também Isso aí E você Você pode fazer Esse teste Que eu acabei De fazer aqui Com a outra placa Também Que dá na mesma Tá? Não altera em nada Não muda Nada Fica do mesmo Jeito Na verdade Quando eu descobri Isso aqui Eu descobri Com a outra placa Nem foi com essa Daí eu coloquei Essa e deu Isso aí Tá bom? Agora Se aqui no teclado USB Eu pressionar F2 Tem que brilhar Esse F2 Aqui Vamos ver Olha lá Tá vendo? Essas aqui F Qual que é essa? F5 Tem que brilhar F6 Esse aqui Seria o certo Tá vendo? De acontecer Olha lá Tá vendo? Ó Então tudo que eu pressiono Espaço Olha o espaço aqui Na hora que eu pressionar o espaço Deveria ser assim Mas infelizmente não é Ok? Espero que vocês tenham gostado Espero que Sei lá Ajude alguém De alguma forma Que esteja passando Pela mesma situação Que eu passei aqui Que eu penei Até eu conseguir descobrir Todo esse problema Danado danado Tá? Então Espero realmente Que eu possa ajudar alguém aí Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra que toda vez que sair um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo